Deixa eu colocar pra gravar aqui, fica pro pessoal... Aí, especialmente pra quem quer fazer uma bolsa 100% ou, é, ou ganhar um desconto. Com ele você consegue entrar em universidade pública, USP, Unicamp, o Fiscar, que eu me informei, as universidades federais, são nós. O Unicamp é Campinas, né? É, Campinas, exato. Ou, que é a top, né? Passou, inclusive, tá acima da USP agora, tá? Fiera. Ou você pode fazer com faculdades particulares. Com a Nodimauá, o Naer, o Estácio, que a gente conhece. Aí eu era ou faculdade pública ou faculdade privada. Se faculdade privada, você pode ganhar 100%, a minha esposa fez o curso de graça. Ela tirou uma luta boa no Enem e ganhou o curso de publicidade no Baró, 100% gratuito. Ou ganhou um desconto. Cara, eu quero fazer engenharia, custa R$ 1.500,00 a parcela. Ganho 50%, só vou pagar R$ 750,00. Então, o Enem é muito boa, é uma estratégia. E aí, o que a escola fez? Tá começando a dar aula de reforço, entre aspas. Aulas que, geralmente, de conteúdos cobrados no Enem. Redação, vai dar aula de redação. Juros simples, que é o que o Fabiano vai dar, juros que o Fabiano vai dar, o professor. Sempre cai no Enem. Então, é um reforço para você, se você quiser prestar o Enem, basicamente é isso. Pensando em pessoas que querem ir para o Enem. A psicóloga e criança, a gente tem que ter mais trabalho no Enem, elas falaram que ela não conseguia terminar a publicidade de trabalhar. Sério? A Bermão vai formar psicologia, essa pergunta é como, e a gente tem que ter mais trabalho na Bermão, que eu não sei se é assim. Caramba. E aí, também, ela é ex-geral da Bermancana, que a Bermão também não tem. A gente, ela é ex-geral da Bermancana, lá de espírito santo. Ela é ex-geral da Bermancana, ela é ex-geral da Bermancana. Olha aí. A proposta dos estudos, né? A gente, eu tenho 25 anos na Bermancana. É. Eu tenho muito interesse de aprender, é, pegar uma função de redação, porque eu sou péssima de redação. Sério? Péssima, péssima. Eu gosto. Eu sou parceiro dos concursos aí, mas eu estou pior. É, a redação é fundamental, né? É essencial. Nossa, eu quero ouvir. Eu só fiz, eu só fiz o que fiz por causa da reação. Eu gosto até mais, eu gosto. Eu gosto até mais, mas eu gosto de estudar. Eu simplesmente cheguei lá na sala, a mulher falou, disse, é, você deixa essa ficha, e tinha que ter essa ficha e ter uma prova. A mulher simplesmente entrou dentro da sala, que eu deixou lá sozinha, não tinha ninguém para ver cá, e caiu um ponto de poder de estudar. Até qual é a função do poder do carro na prova. Ah lá, na entrevista. Se eu não estivesse estudando aqui, não estou fazendo a internet, tem coisa que, cara, porque eu nem sabia responder, porque nem o nome que eles trocam. eu só sei que no final das contas é ser o ar médico mas de algum outro nome é uma receita que significava, é uma enfermeira que já é profissional de corrida as provas ou seja, a coisa é feia né, a seria a coisa certa e você tensa é, mas eu fui bem, ela não consegue coisa de contato com você, mas você foi bem assim gente, é... é home care, gente vamos lá, porque vocês acham que uma home care se interessa em pessoas que saibam minimamente escrever e não é escrever palavras difíceis, mas por que a pessoa tem que... a ideia por trás, meninos, é alguém que estuda é alguém atualizado isso, o Val brinco da redação, mas uma das maiores formas de você aprender português é escrever aí tem várias formas né, o modelo que eu aprendi, que eu usei que foi isso que me fez entrar na faculdade que eu entrei, estudar de graça, né, faculdade pública passavam por essa estrutura obrigatoriamente, era uma dissertação né, uma redação dissertativa que eu precisava defender um ponto de vista toda redação dissertativa tem que ter uma introdução tem que ter um desenvolvimento e tem que ter uma conclusão então no elê o que eles fazem jogam o texto e aí você tem que defender ou atacar aquela opinião o cara é escrever um texto você vai ter que defender ou não né mas com base em argumentos e aí a gente aprende a estruturar isso aqui tem um parágrafo essa tem três parágrafos e essa tem um geralmente cada parágrafo tem cinco linhas então cinco aqui mais quinze vinte mais cinco vinte e cinco que é o que eles pedem geralmente o professor você tá falando de care o primeiro doido às vezes ele a gente tem que fazer aquele caderninho do paciente né aham e o que eles fazem o Jim Piero aham o que ele toma tem depressão diabetes se ele vacua se ele urinou então a gente tem que fazer isso uma música e geralmente quando ele sai quando ele não sai e passar o dia a dia dele você tem que relatar né o Ricardo a família que tá contatando né claro eu tive que relatar lá tem que relatar eu tive que relatar lá eu tive que escrever que até algum jeito de dar uma porta fechada não pode dar uma porta fechada você tem que estudar escrever tudo é até esse livro esse criador é uma variação desse que eles vai ser em você é é é é é é é é porque assim meninas é porque muitas famílias estão interessadas a gente tem clientes e clientes famílias de alto padrão se a gente tem dinheiro né geralmente escolhem cuidadores que sabem escrever e sabem ler tem família que isso não joga tá mas nem pouco importa se ele sabe falar certo se ela sabe falar certo ou não tem famílias que de alto padrão que precisam que no mínimo a pessoa saiba escrever porque é a vida de alguém que ela relata no diário né mas não é só um cuidador não 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 pegada doméstica tem uma mulher que trabalha com mim ela não sabia nem ler nem ser não sabia nem escrever eu sabia nem pegar o ônibus pegada doméstica porque a gente tem que ficar dentro daquele fome porque ela tá retalada ah ah escutaram aqui a Fátima pegada doméstica imagina você trabalha na casa de um cara conhecido aí quem que é pegada ao carro peraí as pessoas ligam lá você tem que saber quem ligou e saber escrever pra passar o meu caso até os sinais os sinais pedem tudo pedem tudo pedem tudo pedem tudo é tudo isso é então assim gente tem que estudar tem que estudar é tem que estudar não não adianta bom vamos lá pra fechar a acho a Adélia alguém perguntou por que que do peso por causa da aula vocês vão entender o porquê não não tem problema fica tranquila sério mesmo é só pra quem quem pudesse trazer quem não trouxe a gente vai eu trouxe ah a gente vai usar fica tranquila eu também trouxe eu 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 trouxe falar sobre alguns efeitos que acontecem na velhice o nosso corpo será que é o mesmo não é não é óbvio que não dizem que não é sabe que você falou com o Val os meus senhores nove anos não senti nada não senti nada ainda é aí olha aqui eu tô com meus quarenta eu fazia muita coisa agora eu tô fazendo mais nada já quarenta eu lembro eu lembro o outro namorado da minha mãe eu lembro o outro namorado da minha mãe vamos lá meninos essas mudanças acontecem onde? no corpo no corpo no corpo boa no corpo tá bom mas como assim corpo? o que que muda? dor na perna na mente também na mente né dor na chuta tudo joga a bola na perna na perna na perna na perna na perna na perna ah é é vai tudo mudando né é uma caição terrível é que nem usando a dupec pra fazer a unção terrível ah a moça que me atendeu lá disse que eu tô ferrada eu tô ferrada não vamos lá ó meninos é claro que essas mudanças que acontecem com a velhice vão difundindo e se dividem em várias áreas da nossa vida então quando você envelhece não é só seu corpo que muda não senão seria só isso né só aspectos físicos ah eu tô com né sinto mais dor tô mais lento minha visão não é tão boa por isso óculos a gente vai é essa qualidade que tá no centro da água não tem muito deixa eu ver aqui o problema de rodeio você provode ela não não é a luz de tapeça a luz de tapeça a luz de tapeça não é a de trás não não ela esquece de negócio ela é no projetor 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 não é no PC muito claro ela é no PC tá bom alterações físicas biológicas alterações sociais psicológicas ótimo mas lógico né meninas não é só o meu corpo físico outros também exemplos de alterações sociais o que que vocês deixa eu aumentar isso alterações isso mas no caso aqui alterações do na na dimensão social é legal os idosos eles são mais rejeitados são rejeitados no certo com idade eles vão vivendo atrás ninguém tem mais paciência ah legal são desprezados muitos são entendidos como cagar tudo que ele vai contratar vai forwardecer conta o ônibus desrespeito né imagina aspectos sociais o trabalho geralmente geralmente, teoricamente essa pessoa se aposenta de onde ela trabalhava e lógico, vai lá no outro emprego depois, é claro, mas o trabalho passa a ter um outro no sentido muitos não queriam continuar trabalhando, mas são obrigados por dinheiro, porque a aposentadoria não dá pra comprar nenhum remédio direito não dá pra comer, não dá pra pagar o véu trabalho muda muda as relações com a família muitos ficam viúvos perdem amigos de longa data imagina isso, você tem um amigo de 20 anos aí, você abre um beado quando você for mais velho são 40 anos de amizade que podem deixar de existir caso ela morra, então tem muitas mudanças sociais psicológicas, mas o foco da aula de hoje mudanças biológicas é muito preconceituado como é o fulano seja vigar ficou viúvo eu encontrei um moço que encontrou uma amiga dele de trabalho e estava 15 minutos abraçado quem que será que é? eu tenho saudade de 30 doidos o rapaz o rapaz solta rapaz que isso fulano fulano, que isso bom, vamos lá meninos alterações biológicas o Ricardo falou no metabolismo quando você era novinho você não comia de tudo e ficava fininho você sabe eu não gostava de uma vez sabe e hoje sabe que meu filho que faleceu ele era de comendo muito sabe comer assim gostadinha de mascaria a gente iria muito de uma estaria moderante nossa muitos anos atrás eu comia pra caramba hoje eu vou lá nós fomos com o papel do arido desse tipo não comi nada gente fui lá peguei a feitona só deu uma sujadinha no prato sim o moço da carne passou duas vezes melhor não nunca é mais a mesma coisa não é muda 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 e aí ele falou geralmente nós temos claro o metabolismo fica mais lento você comia pra valer e continuava esbelto é pra fininho hoje você vai levar a come a gente vai levar a come é conforme o tempo vai chegando o nosso corpo vai ficando com o metabolismo mais lento e a tendência a acumular e duro e não perde é difícil perder não perder é difícil mas ó linhas alteração no sistema muscular você fica mais forte ou mais fraco a tendência é que a massa muscular diminua caia mas eu conheço um idoso secantilha é bastante ativa que ativa mas é por quê? por conta própria se ela ficar deitadinha lá na cama entende? que é uma atitude é claro que isso aqui vai acontecer com o seu corpo inevitavelmente mas a gente pode passar de uma forma mais positiva ou mais negativa por essas alterações depende muito do nosso comportamento alterações musculares obviamente a massa muscular cai e a gordura aumentou é a capa ali de baixo né outra alteração sistema osso seus ossos ficam mais fortes ou mais frágeis? mais frágeis é claro principalmente se é uma pessoa que a vida toda não se preocupou com atividade física porque a atividade física fortalece e estimula a massa óssea o fortalecimento ósseo então é legal ah, eu sempre fui de comer sempre fui de fumar nunca fui de beber nunca fui de ligar pra atividade é a conta vai chegar a conta chega sempre se lembra isso aí entra também antes e depois do covid claro covid com certeza é covid é covid bagunçou tudo né é isso aqui a gente está falando assim de forma geral mas é isso vai piorar muito se você já tem uma doença imagina eu tenho artrite artrose tem uma tira já vai piorando muito mais então alterações vão acontecer em todo mundo todos nós todos sem exceção todos vão passar por isso só que como eu falei se você tiver uma doença pode ser que você sofra mais essas alterações aqui serão mais intensas né no nosso aviso e tudo mais outro tipo de alteração aqui vai ter a bilha que acabou do lado e aí eu preciso fazer ele firme ele vai ter que tomar uma posição de cálculo aham eu tomo remédio contigo e vou colocar os cálculos e vai aqui e o que está bom por exemplo é a idade direto não tem cálculo diretão né essa é oi sofre e sofre muito muitos até tiram a própria vida porque ó imagina vamos lá eu sempre eu sempre fui acostumado vou pegar um campo aqui todo mundo aqui já é adulto eu vou a gente vai chegar lá a gente vai chegar aqui mas ó imagina sempre fui da gandaia rapaz sempre tive algum performance nunca precisei de azulzinho nunca precisei de nada disso eu rendo bem na cama e tal tal se der a conhecer alguém que se gaba disso né sempre tem um mentiroso ah tem sempre tem não tem 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 não é imagina imagina esse cara nunca precisou nunca precisou o cara sempre ela está preparada naturalmente o cara funcionava bem só que a idade chegou aquilo que funcionava bem então assim aquilo que funcionava bem ou já não funcionava tão bem assim então ele ele parecia um desculpa a expressão um cavalo assim de vontade um selvagem ou já não tem tanta vontade assim porque ó testosterona que é o hormônio contato de vontade de vigor vai cair sem contato e isso aí aqui o cara aqui já começa a cair não faz batilate física é o peso é fumante não faz a alimentação ó caiu e se ele toma a desvindo qual seria a reação? na hora só mas é tipo assim ó o Lúcia tinha um problema de coração não sabia é pior ainda é já era é tipo assim ó você está com dor de garganta adianta eu ficar te dando um remédio para dorar a sua febre? não vai resolver a febre vai resolver a dor de garganta? não é a mesma coisa com o azulzinho na hora deixa a porreta mas passou o efeito? porque o problema não é naquela hora é um estilo de vida é uma coisa que você está não tem graça não tem graça o que? o ar tem que tomar o lado do que para afirmar ah então o graça a Dani falou o ideal é não chegar aqui o ideal claro né vai ficar tão firme como era antes? talvez não não talvez não mas vai ficar mais saudável do que os caras ficarem se entupindo de medicamento porque passa um momento que o corpo dele passa a depender só disso entendeu? o que o corpo o cérebro dele vai entender? peraí então o estímulo não precisa vir daqui você sabe né tem vários tipos de ereção né ereção visual ereção pelo toque ereção noturna se você já dormiu com um cara provavelmente esse cara já acordou de noite o negócio estava lá você falou nossa já acordou pronto não já estava ereto que é me já chama ereção noturna se você dorme com alguém e esse cara essa pessoa ou você né acorda com o pênis ereto isso é uma excelente notícia significa que o seu corpo está fazendo o ciclo normal de testosterona e tudo mais então faz parte nossa que pênis é já sentiu o drama aí né eee 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 ereção noturna faz parte do ciclo normal ereção visual não é o cara vê o negócio e a minha estimula já acordar a mochinha é problema não e aí é só pro toque começou a tocar apertou ele colocou a mão aqui a mão ali vai subir mas assim então o ideal meninos é que isso venha de forma natural se eu começo a sempre começar a tomar pra impressionar porque isso que os caras querem dizer que nem é eu não vou usar as palavras aqui depois vocês sabem eu consegui ainda você quer duas três direto não paro não mas por que ó impressionar infelizmente as vezes o cara se cuida vai as vezes o cara não precisa de azulzinho nem nada tem gente que não precisa tá aqui melhor ainda mas aí a companheira já não tá mais com aquela vontade porque a idade chega pra ela também a idade não é só pro cara chega pra ela também meu pai morreu com 87 anos olha o velho era ativo e a minha mãe chegava junto primórdia olha ela mesmo a minha mãe a minha mãe a minha mãe meu pai meu pai sério meu pai meu pai ela não te conversava ele vai falar mas ela me deixa não tem aqui pra vocês só não é que eu vou dar uma pergunta mas que eu vou morrer e vocês Esse estímulo que a maioria dos idosos, eles se preocupam muito com isso aí, de produtor, você tem um logico deles, eles se preocupam com essa atividade. Como que nós, estudadores, podemos preparar esse psicológico no meio do dia a dia mesmo? Olha, uma dica, vamos lá. Cada vez mais tem aumentado um número disso aqui, olha. Ah, cadê você? Peraí, tá faltando um negocinho. Rapaz, o Covid zoou minha memória. Eu escrevo isso... Ah, vou pôr aqui, não vou colocar o... ISTs, infecções sexualmente... Antigamente era DST, não era? Não é isso sexual, agora é IST. Cada vez mais isso aqui tem aumentado, principalmente onde? Público idoso. Por quê? É o que eu tava falando, eu já vou te responder, cara. Às vezes o cara, por causa da testosterona, ainda tem desejo. E ele ainda consegue ir. Mas a companheira... Não quer mais. Por quê? A idade chega pra ela e, ó, ela também... Não é só os hormônios do cara que caem. O dela também. E além de os hormônios... Bom, vou usar algumas palavras aqui. O adulto faz parte dela. A vagina fica mais seca. Então, na hora da penetração, dói, incomoda, machuca, sangra, ela não vai querer. Eu tenho uma cunhada que aconteceu isso com ela. Ela nem completou 60 anos e começou a fechar e não faz mais. Ela diz que dói como se tivesse via armadura. Então, mas tem vários não conseguem. Aí, 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 aí eu vou responder o Ricardo e já aproveitando. Lucas, mas como é que a gente orienta? Vamos lá. Hoje tem fisioterapia pélvica. Que fortalece a região... A região pélvica, né? E melhora, inclusive, o desempenho. Outra. A gente tem lubrificante. Fátima, Fátima, Fátima. Não é só sua mãe, não. E tem família lá. É, né? É eu. Mas assim... Ela vai no mesmo lugar. É, lógico. Mas assim, ó. Cara, a Lucas, a gente, por exemplo, tá? O casal de nós que eu cuido, eles não têm uma relação porque a vagina dela está muito seca e ela falou que dói. Tá bom. Mas tem médico que cuida de especialista. E tem hoje, graças a Deus, a gente tem muitos recursos. Por exemplo, o lubrificante. Claro, feita a base de água, tem aí os recomendados. Mas assim, funciona. Outra. Tem camisinhas. Que, inclusive, melhoram o desempenho. E às vezes tem a camisinha que, ó, que não precisa nem tomar nada. Ela mesmo, se sobe, já deixa o danado mais firme. Professor, ele é um batido. Nossa, ele é maravilhoso. E eu... Se entregou. Eu ouvi falar, né? Não, é verdade. Eu ouvi falar, né? Aqui, ó. Tudo bem, gente? Então, vamos lá, Ricardo. Só com a gente estimular. Vamos lá, ó. Então, assim, Ricardo. Uma coisa é, você tem que conversar com a pessoa para que ela entenda que o tempo chegou. Então, se ela quer, por exemplo... Não, porque quando era... Talvez ele ainda me tirou até hoje. Quando ela era mais novo, era cinco por dia. Cinco por dois. Isso é conversa, né? Mas, e aí, ele está achando que ele ainda está com o TENTIQ? Mas, já não tem que ser o TENTIQ. Não vai assim. Isso, isso, Luca. O pessoal tem parte de... Não tem que ser o TENTIQ, não. Não. Não tem que ser. Para tudo. O brilho, para o dos empregos, tem que trabalhar a parte da psicológica. Claro. Ele se preocupa em fazer as necessidades dele. Claro. Ele vai fazer sozinho. Isso. Para a psicológica dele. A gente tem que informar. Olha, faz parte. Tem especialistas. Eu vou te ajudar no que eu consigo. Mas, ó. E aí, a atividade física melhora tudo isso, ó. Atividade física. Aumenta a sua massa magra. Atividade física. Deixa os seus ossos mais fortes. Atividade física. Melhora o seu sistema imunológico. Atividade física. Melhora o seu sistema reprodutor. Uma lista de coisas que ficam bem mais positivas, bem mais interessantes, por conta da atividade física. Então, eu, Lucas, posso estimular o meu paciente a ativar. E eu, mesmo assim, eu não sou psicólogo, né? Então, vocês, no caso, não são psicólogos. Dependendo da situação, ele tem que passar por psicóloga. Não tem como fugir disso. O senhor, você vai fazer alguma coisa? Não. Oi, não, fala. Eu peço do meu irmão. Pode falar. Quando acontece uma coisa meia doida com ele. Diferente assim? É. Desse tipo aí. Só que ele, ele toma cinco por de injeção todo mês. Todo mês ele toma justamente para não levantar. Para ele não ficar... Isso. Senão, ele, acho que, cara, todo mundo ali, né? Fica... E aí, ele tem vontade. Mesmo que não levanta, ele tem vontade. Tem. Porque você percebe quando ele vai com a mãe. Ele fica pisando, né? Você tem que tomar bronca dele, né? Você tem que tomar 60. Tem 60, de 11, igual. É porque faz parte, né? Mas... Eu também acordei na aula passada que quem tem alzheimer, assim, 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 assim. Aham. Entendeu? Não tem? É. No caso, no meu caso, não é o sábado, né? Mas ele tem. Sim. Porque eu já declarei com o Senna, assim, e ele trai, e tu... Ele, né? É. O grupo, perfeito. É? Porque assim, gente, é... É um ser humano e a atividade sexual... Não é normal? É para ser assim. É biológico. É, ele, que nem meu irmão, ele, desde que ele faz 24 anos, que foi quando descobriu, né? Que ele fez o pé e tal. Mas, assim... Mas, é, às vezes, ele tem que entrar em histórias, em passadas, e tal. Contar histórias, né? Isso, isso, isso. Mas, assim, meninas, ó. Faz parte. É biológico. Agora tem que ver, né? Quando é pouco e quando é muito. Eu não busco essa esquizofrenia. Mas, eu posso ser alguém saudável e eu não tenho nenhum transtorno mental. Tá. Falta, assim, tá prejudicando. Tá em falta mesmo, Lucas. Quase que eu tô tendo que terceirizar aí. Tá, a coisa tá feia. Tá errado. Ou tá demais. É um problema também. Sim. São os nifomaníacos, né? É um transtorno mental que você tem que fazer tratamento. Geralmente, alguém que tem... Homem tem o órgão mutilado. Por exemplo, o cara, ele não consegue falar com uma parceira só, que a mulher não tá contando toda hora. Isso é um transtorno mental. O que que ele faz? Começa a se masturbar e é tão insano, ele não consegue parar que ele começa a machucar o pênis e muitos tentam amputar. A mulher fica usando brinquedos, usando coisas, né? Porque o companheiro também não dá conta. O homem foi feito pra ter um coito por dia, uma relação sexual só. Ela quer toda hora, o cara não vai dar conta, não vai render. E aí, ela vai procurar por fora, se expõe a risco de pegar a doença, ou começa a usar outras coisas. Ou engravidar, aí... É, aí machuca. E aí, então assim, isso é muito ruim. Então, pouco é péssimo. Muito é péssimo. É sempre preferido. O que é o normal? O que é normal pro casal? Aí tem um cara que gosta... Ele ensinou a fazer uma média. É, tipo assim, olha... Chama o seu parceiro, a sua parceira... Ó, pega essa dica aí. Então, o seu parceiro, a sua parceira, aí você pergunta pra ele. Olha, pra você... O que seria o ideal pra gente fazer quantas vezes na semana? Semana tem sete dias. Ah, sete dias. Vou dar um exemplo, tá? Aí você tem que ver o que o seu parceiro é o que é o seu parceiro. Sete dias. Tá bom. Aí, e você? Ah, pra mim três dias tá bom. Pra mim três dias tá bom. Divide por dois espada média. Então, uma forma de vocês balizarem... Lembra que a gente combinou? É uma forma. Mas tem casais que fazem todo dia. Inclusive idosos. Tem casais jovens que começam por semana. E aí tá tudo bem, não é um problema. Tem que ter um problema. Na estatística, o Brasil é o que mais faz. Ah, é isso. Essa eu não sabia. Eu acho que eu não tenho estatística. Eu já vi com essa tia falando que é de brasileiro faz três vezes por semana. E o outro? Mas eu não sei que sim. É o que mais faz. 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 Três vezes por semana. É a média. Bom, vamos lá. Meninas, a gente falou de atendimento psicológico. O Ricardo perguntou. Quem viu isso? Lucas, eu tô com um problema psicológico. Eu cuido de idoso. A tua filha não tem dinheiro. Eles juntam dinheiro pra me pagar. E eu sinto que ele ou ela precisa de um acordo psicológico. E eu não tenho capacidade de dar. Aqui. O varão de uma hora, você tá gratuitamente oferecendo plantão psicológico. Eu vou mandar o link do Insta deles. Do Instagram deles lá. E lá tem o WhatsApp. Tem o número do WhatsApp. Você manda e vê se tem disponível ou não vaga. Mas é de graça. Fico. Então, assim, não tem dinheiro. É ruim essa situação. Mas tem um jeito da gente ir contornando. Quando você puder pagar, quando o seu cliente puder pagar um psicólogo, é melhor. Mas aqui, ó, são profissionais. Não sei se são alunos. Mas são pessoas gabaritadas e que têm treinamento pra isso. Porque a gente, muitas vezes, não tem treinamento, né? Você vai querer orientar do jeito que você acha. E, às vezes, o jeito que você acha pode não ser o jeito correto. Então, ó, de graça. Beleza? Eu vou... É. Vou mandar pra vocês. Beleza, menino? Então, a aula de hoje vai falar um pouco sobre isso. E por que a gente trouxe essas coisas? Pra cima. Professor, eu tenho uma hora pro bônus. Oi? Uma hora pro bônus. Pro bônus? A porta. Ah! Vamos comer. Vamos comer. Pode... Vamos meter. Vou só terminar aqui. A gente já... Pode falar. Pode falar. A círcula que você pôs ali... O professor... E o refri geral é a mesma? Ninguém tem bom refri geral. E ST, infecção sexualmente transmissível. É. Infecções sexualmente transmissíveis. O refri eu pedi pra eles, né? Só que eu não sei se já compraram. Mas eu já pedi. A Renata tá ali, ó. Vou esperar. Quando ela vier pra cá, eu já vou questionar. Vamos lá? Então, a gente vai fazer uma pergunta. Banda lá. Que aí a gente já... Pode ir. Pode perguntar. Eu vou fazer a pergunta. Peraí. Tem um... O cara... Eu vou deixar a sua cara namorada, ou seja... Ele na hora... H... Ele... Toda vez que ele fica com a companhia, ele já... Já entendeu, né? Já terminou. Ô, eu já terminou. É legal. Peraí... É. Ele não espera nem a... Se o banheiro dele chegar no hall, ele quer a vacuna... Antes. E toda a pena que ele vai fazer a vacuna na rua, já não vai ligar, já pulou. Tem algum problema? A gente chama de vacunação precoce. Entende? Tem alguns problemas. Algumas causas. Não tô falando que é o caso dessa pessoa aí. Geralmente... Geralmente são pessoas que sim, podem ter um problema. Mas geralmente, na vacunação precoce, o cara... Caça. Como assim? É alguém viciado em pornografia? Por quê? Na pornografia, quem é o cara mesmo, dá o trabalho sozinho, né? Digamos assim, né? Ele, ele, ele... E o corpo dele acostuma... A gente brinca no bucurar, atira rápido. É rápido. Termina rápido. E aí, como tá ali na cena... A cena do filme é muito prazerosa, é bonita, sei lá, é atrativa, tem alguma coisa que o cara gosta. Ele se empolga demais. E, geralmente, a masturbação... Sei lá, o cara vai durar o quê? Um minuto, dois, três minutos. Porque, ao se masturbar, ele consegue tocar exatamente a região do pênis, pra que ele tenha o prazer e termine o mais rápido. Ninguém fica assim masturbando pra ficar meia hora. Não é isso? A ideia da masturbação é terminar logo o serviço. E o cara vai pegando a mão e aí, entendendo como que a mão tem que funcionar. Encaixar certinho e tudo mais. Então, geralmente, aí, se alguém viciar de pornografia, alguém que é viciado de masturbação, ele pode ser alguém que tenha problema mesmo. Isso acontece, faz parte. O meu filho da minha prima é nascido. Ele é nascido? Ele... Ele... Ele jogava pra pôr em lugar dela, né? Aham. E aí, ela, às vezes, procurava ele no pênis, não sei o quê. Aí, ela pegou e falou, ele pegou, ele pegou pra pôr em alguma coisa. Não, com certeza tem, né? Tá, porque ele ia muito no banheiro, aí ela acabou, na hora ele no banheiro, pegou. Aí, uma revista, se masturba. É. Aí, ela acabou armando o dedo. Não vai armando. Não vai armando. Vai fazer coisa, um negócio de qualquer DNA pra largar o dedo. Ó, aí tem isso e tem o contrário. A masturbação pode fazer você terminar mais rápido? Ou retardar demais? Tá, eu tinha um amigo, ele ficava uma hora demorar para não terminar o serviço. pênis, ele terminava na mão. Então, ele ficava uma hora e não conseguia chegar no clímax. Por quê? Porque a vagina, ou qualquer outro lugar para colocar o pênis, não tem o mesmo formato da mão. É um negócio louco, entre aspas, né? E aí, não dava aquele, a pressão que ele precisava na glândula, na cabeça, para poder sentir o prazer ideal. Então, ele ficava ali. Aí, uma hora, a companheira cansava, amigo, meu próximo, e aí, ela falava, não, não dá na mão. Já era, termina aí na mão. Aí, ele terminava na mão. Aí, dava uns dois minutinhos. Isso. Isso. Então, assim, é muito sério que tem que fazer tratamento, né? Qual que é o ideal? Não ter esse tipo de estima. Porque lá no filme adulto, o cara rende, vixi, uma hora, mas ele nem sabe que aqui o filme geralmente é gravado em quatro dias. Entendeu? Mas parece uma cena só. É claro, né? Tem diretor de câmera. O cara vai fingir, vai fazer... Vai lá, vai lá. Pra você achar que é tudo direto. Mas não é. Tá bom? Então, é tudo forjado. Tudo manipulado. Então, assim, tá na situação, tem que procurar ajuda, galera. Tem que procurar ajuda. A minha sobrinha tava falando comigo sobre o elaborado dela. Tá assim. Aí, ela ia falar, é, dá uma publicada. Aí, ela fala, é, o melhor que foi ele. É, mas assim, também é tudo combinar, né? Se você terminar antes, então eu vou fazer você terminar. A mulher. Tipo assim, a mulher pode chegar ao clímax, não necessariamente só com penetração. Tem o clítoris. Então, o cara pode fazer de outras... Aí vocês já imaginam algumas formas, né? De outras formas, o cara pode fazer ela chegar no ápice. Não só com a penetração. Então, se ela tá com um problema assim, que ela termine primeiro e depois ele faz o serviço. Entendeu? É uma troca. É que, geralmente, é um meio egoísta. É uma troca. 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 Uma troca. É uma troca. Então, há pouco tempo atrás, a mulher que queria chegar ao ápice, que queria ao clímax, era entendida como uma mulher que tinha demônio. Não era pra ser assim na sociedade há pouco tempo atrás. Então, cada mulher que queria chegar ao clímax, tem outros nomes aí, popular. Ela não poderia. Porque o ideal é que só o homem chegasse. E aí, o que foi isso? E a mulher é... Ela não pode ir. Não. Ela não é pra ser. Ela só pode ir. Ela só pode ir. Fazia lá. Ah, não sei. Era cortada lá. Como se tinha. Ah, é. Eu sei que a pessoa... Ela era furgosa demais. É, eu sei que a pessoa tem os africanos só assim. A bruxa tem alguma... A bruxa também? Não tem como é, mas tem. Eu vi uma... É, não sentia desejo. É. Então, assim, ó. Mas tudo tem a ver com isso, ó. Olha que curioso. Empatia. A gente vai fingir empatia agora. Ah, é. Eu não vejo. Vai usar os afetrejos. Mas a empatia vai pra outras áreas. Empatia... Quanto alguns outros sentem, como outros se veem e tudo mais. Por exemplo, aqui. O que é que você sente quando você vai salvar? Não. 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 É. Não... Não. É uma... Lúcia. É uma repatia. Não é o que está fazendo o foco? Isso, exato. Mas o que é que parece de primeira vista? Para quem nunca ouviu falando isso, acham que o urubu está esperando o moleque morrer, mas não é. O urubu não pode parar de jeito. O que é isso aqui? Era uma área aberta, típica que a gente foi ver em cima, onde uma tribo africana usava ali como banheiro deles, faziam ali as necessidades. E também animais mortos eram lançados ali. Então esse urubu não estava esperando a criança morrer. Ele estava ali de passagem, a criança estava defecando. Mas, quando a gente olha de início assim, você fica chocado. Caramba! Como é que o fotógrafo, inclusive o fotógrafo, ia receber o processo a luta, né? Porque as pessoas não entendiam. Acharam que ele estava, que ele esperava o momento certo. Estava esse ponto. É, mas não. Então, a empate é isso. É você se colocar no lugar do outro. Mas deixando a sua experiência de lado. Quer ver? Ah, eu... Ah, Ricardo, estou com depressão. Ah, digamos que o Ricardo já não tinha tido, sei lá. Ah, eu sei como é. Eu já tive. Deixa eu tocar. Ele não me desliga. Como é que é? Ah, tá. Olha. Ô, Ricardo, eu estou com depressão. Eu falo para ele. Aí ele fala, ah, Lucas, eu já sei. Lucas, eu já sei o que é isso, depressão. Eu já passei por depressão. Eu já passei por depressão. Eu já passei por depressão. Eu sei o que é. E aí, quando o Ricardo fala isso para mim. Eu sei o que é. Eu já passei por isso. Ele ignora, sem saber, o que eu realmente posso sentir. Todo mundo vai passar por depressão do mesmo jeito? Não. Não. Então, como é que ele pode falar que ele sabe o que é? De acordo com a experiência dele. Mas aqui é deixar de lado a sua experiência para viver algo novo. É o que a gente fez com carnês naquele dia. E é o que a gente vai fazer hoje também agora. Professor, posso fazer um percurso? Professor? Pode. Cadê o... Eu posso perguntar as coisas, mas é sempre baseado em mim o que aconteceu. Às vezes até as pessoas até repetindo quando eu sempre me esponho, né? Não. Pode falar. E... Quando eu não conheço quando eu casei... É... Jesus. Ele sempre foi muito violado assim com a família dele. Sempre foi. Aham. Muito violado. Pode falar. Eu só vou confirmar com a Renata do refiro. Pode falar. Estou te ouvindo. Pode falar. E... Ele sempre teve umas irmãs muito folgadas. E... Uma delas... É... Aham. Achava que ele tinha obrigação depois de casado. Ela tinha o marido. Achava que ele tinha a obrigação de... Por exemplo. Ela vai no mercado fazer despesas. Ela liga. Aham. Belias. Dá para você não pegar no mercado? Mesmo depois de casado. Era sempre assim. Aham. E eu chamava pra caramba. Eu não consigo disso, senão. Aham. Meu marido veio com o marido dela, né? Aham. E... Aí a gente... Acabamos tendo um desentendimento. Aham. E... Aí eu peguei... Eu peguei para dizer assim... É... Aí fiquei muito triste. Porque o meu marido, ele não foi... Ele não foi a favor de mim. Aham. Ele foi a favor dela. Aham. Aí... Você acha que eu estou errada de falar para... Aí eu fiquei com ele. Poxa vida. É... Você nem parece o meu marido. Eu... É... Se alguém fizer alguma coisa para você... Eu vou... Vou me doer. Agora... Fizer comigo e você... Não. Não foi comigo. Eu te vou dar um dia pra casa, beleza? Você acha que eu estou errada? Desse forma? É que eu... É onde entra a... É a... É a empatia. Isso. É a empatia. É isso. É empatia. Porque assim... Talvez ele já tenha... É sentir a dor no outro, né? Vai deixar de lado a sua. Tentando se colocar realmente em novo o que ele sente. É... É isso. Isso é um exemplo claro de que não foi empático. Não foi nesse caso, né? Não foi empático. Tem que ser empático. Mas só que depois... Tem... 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 eu passo com uma experiência de, por exemplo, se apaixonar. A dele é diferente da minha. Quando eu deixo de lado o que eu penso, para escutar o que ele vive, como ele passa, a tendência é que a relação fique mais próxima. Isso é diferente do cuidador com o paciente. Fechou? Então, pensando nisso, a gente vai fazer três ou quatro exercícios práticos, né? Para você se colocar no lugar de um idoso. Só que, observação, meninos, isso aqui são algumas alterações que podem acontecer, tá? Não é todo idoso que faz o que a gente vai fazer aqui. Alguns sim. E pensando nesses alguns que tem limitações que a gente vai fazer atividade prática agora. Tudo bem? Não todos, alguns. E esses alguns a gente vai simular. Beleza? Deixa eu parar a gravação porque eu vou precisar colocar algumas coisas e aí depois o YouTube vai divulgar o meu vídeo a gravação. Então, se...